A vítima, que havia sido roubada minutos antes, acionou a guarda municipal. Assim, iniciaram-se as buscas para tentar localizar a dupla que estava cometendo assaltos com o apoio de um táxi. O veículo foi encontrado no bairro da Campina, mas os assaltantes que se preparavam para cometer mais um roubo conseguiram escapar. Apenas o condutor do táxi, que foi reconhecido pela vítima, foi levado para a delegacia. O assalto aconteceu nesta rua, no bairro Cidade Velha. Dois homens armados ameaçaram a vítima e levaram celulares, joias e uma carteira à porta-cédulas. O taxista, que teria dado fuga à dupla, foi encontrado logo depois pela guarda municipal. Apesar de estar com um dos pertences da vítima, Cleverlandos Santos Quaresma negou participação no crime. Você estava participando desse assalto? Participando nada, não tenho nada a declarar. Mas a vítima te reconheceu e a carteira dela estava dentro do teu carro? Não tenho nada a declarar. Você trabalhava como taxista, aí quando estava fraco? Sempre trabalho como taxista, sempre trabalhei. E os outros dois homens que estavam armados, assaltando? Mas você não viu que eles estavam praticando assalto e usando teu táxi para fugir? Eu não li do da doca, como é que eu vou ver? Eles esqueceram, então, a carteira da vítima dentro do seu carro? Estava na mala lá, com as compras deles lá, entendeu? E as passagens que vocês já tinham por roubo? Não tenho nada a declarar de passagem por lá, não estou respondendo nada. A utilização de táxis para cometer crimes já se tornou comum. Só esta semana é o terceiro caso registrado. O carro e o acusado foram apresentados na central de flagrantes de São Braz. O homem, cuja ficha criminal já constava uma passagem por furto, desta vez, responderá por roubo.